Senhoras e senhores deputados, senhor ministro, a marcação deste debate constitui uma oportunidade para discutir um aspecto que muitos querem ocultar. É que em vez de termos um Orçamento de Estado para servir as necessidades do país, temos um Orçamento de Estado para cumprir as imposições da União Europeia e agradar ao grande capital. O PSD e o CDS há uns meses criticavam o Governo do PS, mas o que têm para oferecer é mais do mesmo, mais submissão, mais sangria dos trabalhadores qualificados da administração pública e do país, mais destruição de serviços públicos, mais privatizações e tudo isto gera mais estagnação económica, injustiças e desigualdades. O povo pagou antes e paga agora, com a falta de investimento público, o tão celebrado quer pelo anterior Governo do PS, quer agora pelo Governo do PSD e CDS, equilíbrio e superávit das contas públicas. A lógica do excedente orçamental como objetivo serve às imposições da União Europeia, mas não serve o país. Senhor Ministro, explique lá então como é que com este colete de forças que os senhores, tal como o PS, vestiram o país, vai garantir o necessário investimento público que precisamos nos hospitais, nas escolas, nas estradas, nas creches, nos lares. Como é que vão garantir mais profissionais de saúde no SNS, mais professores na escola pública, mais e melhores transportes públicos, por exemplo? É que ter um excedente orçamental e dar milhares de milhões de euros aos grupos económicos só pode ter um resultado, é por o país a andar para trás, ao invés de avançar no sentido do desenvolvimento económico e do progresso social. Obrigado. Obrigado.